Meu povo, eu não sei se daqui dá pra ouvir uns sons ali emitidos por aqueles dragões do Cariri Garden Shopping, mas vocês já viram os dinastas da Urca se apresentando? Nossa! Nossa! Parece coisa de circo, sim. Essa cena foi gravada na tarde da quinta dezoito. Eu fiquei surpreso quando a doutora Socorro mandou um espacate, uma parada de mão. É uma pena que eu não gravei na hora. Parece até coisa de circo. Eles mandam parada de mão. Essa é a ginastrada da Urca. Na verdade, eu comentei um engano. Essa cena ainda era da tarde da quinta dezoito. Música Música Foi um evento de ginástica lá da Urca, sim, mas a ginastrada ocorreu na tarde da quinta, vinte e cinco. Música Eita! A CIDADE NO BRASIL Na quinta 25 eu fui para a ginastrada por causa do ônibus escolar que passa por volta das 4h40 e a ginastrada só começou depois das 3h30 então a única apresentação que eu tive tempo de ver foi a de meus colegas de anatomia primeiro semestre lá de educação física o que eu tive tempo de ver com os colegas que eu tive tempo de ver com os colegas o que eu tive tempo de ver com os colegas que eu tive tempo de ver com os colegas de anatomia A primeira equipe a se apresentar foi a dos Arcos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de Arcos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de Arcos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de Arcos 1, 2, 3, 4, 5, 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 7 de Arcos 1, 2, 3, 5, 7 de Arcos 1, 2, 3, 4, 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 7 de Arcos 1, 2, 3, 5, 7 de Arcos 1, 2, 3, 5, 8 de Arcos Ela aí se pisa em Levi, em Pedro E Eduarda pisa em Chicão e em Saul Depois da das cordas E aí E aí Amém. Amém. Amém, manda a estrela sempre. Amém. 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 Depois da das fitas. Amém. 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 Só ficou meio... ...de a coisada a fita de rosa, mas tudo bem. Amém. 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 E por último a das massas, com C Cedilha Ué, são só quatro? A Cedilha 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 A Cedilha